Estou fazendo isso para a nossa segurança, tá? Porque você talvez fique triste aí com o que aconteceu. Eu não vou contar o que aconteceu não, vou chamar um parceiro meu para contar. Vocês vão tomar, é sério? Não. O que é que eu sei? Eu estou aqui, patrão. Eu estou aqui, patrão. Eu amo você, obrigado pelas palavras, patrão. Eu não morri não, patrão. Eu não morri não, patrão. Olha quem que é, gente. Eu estou aqui, patrão, filha da puta. Eu amo você, patrão. Me dá um abraço ao seu da voz, pô. Vambora, patrão, caralho. Não, 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 calma, calma. Agora você vai morrer, agora você vai morrer. Tá vendo por que eu algemei, porra? Eu falei. Vambora, patrão, dá um abraço, patrão. Olha aí, velho, olha aí, velho. Você tirou, filha da puta. Eu tomou no pé para ficar esperto. Vai tomar no cu, mano. Eu chorei por você, filha de uma... Ai, ai. Eu chorei por você, desgraçado. Vai tomar no teu cu, filha de uma puta. Vai tomar no teu cu, cara. Eu não morro por você, desgraçado. Não, não, é para bater, que eu sei que você me ama, patrão. Você me ama, que eu sei que você pagou, patrão. Não, vai tomar no cu, vai, se foder, mano. Você me ama, mano. Ai, ai.